O maior desafio que o senhor enfrenta e que já enfrentou em todo esse período? Então, eu acho que o maior desafio mesmo sou eu mesmo, né? O nosso, a pessoa mais difícil, Elisângela, pra alguém liderar é a si mesmo. Gente, eu posso você, eu anotava isso. Não confie na memória, anote e leve pra sua vida. E quando a pessoa, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, consegue a liderar a si mesmo, de fato e de verdade, aí sim ele vai viver uma vida santa, uma vida disciplinada, uma vida cheia de Jesus, ao ponto que aí vai ser bem fácil liderar os outros, né? Mas, mas esse tem sido o maior desafio, é realmente, é, é, o nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos, né? Então, eu lembro ainda como pastor solteiro, Elisângela, quando eu tava pastoreando ainda em Santarém, começando lá, teve uma época que eu tive até de sair do ministério por um período, porque eu não tava conseguindo vencer certos pecados horríveis, eu lutava, eu jejuava, eu orava, eu chorava, eu não conseguia vencer. E eu lembro que eu finalmente, eu me abri completamente com o meu líder, e o meu líder foi muito espiritual, muito amoroso, e não me condenou, mas me amou, e me discipulou. E, na realidade, eu costumo dizer que eu fui, sem perceber o que tava acontecendo na época, mas eu fui cobaia da visão do MDA, que hoje está abençoando milhares de igrejas em tantas nações do mundo, porque nós fomos aprendendo, assim, eu aprendendo aquele desespero que eu tava pra querer vencer o pecado na minha vida, aprendendo o que que era discipulado, aprender prestação de contas, ser transparente, porque a Bíblia fala que pra gente receber perdão dos pecados, a gente deve confessar nossos pecados pra Deus. Pra Deus. Muito bem, com todo o carinho que eu falo isso, com todo o respeito, e para com todas as religiões, mas nenhum lugar a Bíblia fala que pra receber perdão eu devo confessar meu pecado pra um pastor, pra um padre, pra um discipulador. Pra receber perdão, eu devo confessar meus pecados pra Deus. Mas também nenhum lugar a Bíblia fala que pra você ser curado daquele pecado, pra você ser liberto daquele pecado, que você confessa seu pecado só pra Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia diz o contrário. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim, E o contexto lá de presbíteros da igreja, ele fala assim, está alguém doente, doente fisicamente, doente emocionalmente, doente espiritualmente. Chame os presbíteros, esses oram sobre ele. Então aí nesse contexto, confessa o pecado, se abra com a pessoa. Então o que eu tenho aprendido, o que eu aprendi naquela época do desespero, é que se eu continuasse íntimo com Jesus, mas também sendo transparente com o discipulador, recebendo oração, tendo prestação de contas, eu podia vencer. E foi o que aconteceu. Eu, ainda como solteiro, venci todos aqueles pecados, continuei andando em vitória, ainda como solteiro, até casar e continuo andando em vitória até hoje, pela misericórdia de Deus. Mas até hoje eu tenho um discipulador, onde eu sou transparente. Então a nossa igreja pratica esse discipulado. É uma coisa tão linda, porque ninguém, ninguém vai alcançar seu potencial máximo sem ter um mentor, um discipulador que vai ter o amor e o carinho para ouvir tudo o que ele tem que falar, para se desabafar, dar colo para ele, mas também que vai falar as coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir, que é para o nosso bem. Então se eu não tiver um discipulador, um mentor, que tenha liberdade de me corrigir, de falar as coisas que às vezes eu não quero ouvir, mas que eu preciso ouvir porque é para o meu bem, eu nunca vou alcançar o meu máximo potencial.